Olá queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Católicos de Maria. Antes de nos aprofundarmos na impactante revelação transmitida por Nossa Senhora, a confidente Miriana, convido todos vocês a se inscreverem, curtir e compartilhar esse vídeo. Fiquem conosco até o final para absorverem completamente a sabedoria que a luz de Deus ilumine seus caminhos, enchendo-se de calor e esplendor, e que sua divina providência traga paz aos seus corações e alegria às suas almas. Agora vamos adentrar essa jornada espiritual extraordinária. No dia 25 de outubro, uma mensagem crucial foi confiada a Miriana por Nossa Senhora de Medigorge. Essa mensagem contém instruções vitais para os cristãos, oferecendo perspectiva sobre a preparação para os desafios eminentes. Antes de nos aprofundarmos na essência dessa mensagem, invocamos a intercessão da Virgem Maria, buscando sua sabedoria e iluminação celestial. Nossa Mãe Maria oferece orientações e sabedorias não apenas para a Miriana, mas para toda a humanidade. Em meio a esse tempo de graça, somos convocados a orar com o coração sincero, elevando nossos corações em oração ao céu, sentindo o amor curativo de Deus. A Mãe nos exorta a expressar nossos corações para restaurar a santidade em nossos lares, pois as demandas da sobrevivência aumentam e as forças das trevas intensificam seus ataques. Neste momento desafiador, é crucial mantermos a fé inquebrável, superando adversidades iminentes. Devemos fortalecer nosso refúgio espiritual e buscar a sabedoria do Espírito Santo. A Mãe da Bondade nos lembra que, mesmo em meio da longa espera pela misericórdia divina, devemos permanecer vigilantes. As consequências dos conflitos atuais se espalham e é hora de deixar nossa fé brilhar intensamente como um farol de esperança e resiliência. O Arcanjo São Miguel e suas hostes celestiais lideram e protegem as almas afetadas. Diante do abuso da tecnologia, somos chamados a nos refugiarmos no santuário de nossas casas, rezando o Santo Rosário, mesmo que estejamos sozinhos. Nossa Mãe pede que deixamos nossos corações serem nossos guias, buscando a verdadeira essência da oração, na sinceridade que ama de nossos corações. Devemos nos esforçar para tornarmos seres de bondade e luz, reparando aqueles que se desviam do caminho do bem. Sua fé e o amor inabalável permanecerão como faróis de esperança em tempos difíceis. Ao final desta mensagem, somos chamados a tornarmos faróis de bondade e luz, enfrentando as forças da discórdia e do desespero. A bênção maternal de nossa Mãe Maria é um lembrete que ela está conosco, oferecendo apoio inabalável em nossa jornada espiritual. Agora, em um momento de recolhimento, unimos nossos corações em preces. Agradecemos à Nossa Senhora por suas palavras e busquemos fortalecer nossa ligação ao céu. Ó Maria, guia no caminho da verdade e da paz. Que nossas intenções sejam ouvidas e atendidas pela Mãe Amorosa, que nos acompanha. Se vocês têm algum pedido especial, compartilhe conosco nos comentários. E vamos elevar essas intenções em comunhão. Queridos irmãos e irmãs, esta mensagem culminará em um apelo para que nos tornamos faróis de bondade e luz, enfrentando as adversidades com fé e amor. A orientação amorosa de nossa Mãe nos lembra que nos aproximamos de seu Filho Divino. Podemos não apenas encontrar consolo e redenção, mas também nos tornar instrumentos de paz, alegria e amor neste mundo. Sua bênção maternal é um lembrete que ela está conosco, oferecendo apoio inabalável em nossa jornada espiritual. Agradeço a todos vocês por se juntarem a nós nesse momento especial. Que a mensagem de Nossa Senhora inspire em nós uma transformação interior. O desejo sincero de viver a verdade com nossas vidas. Se vocês apreciam este vídeo, não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Continue conosco nessa jornada espiritual. Que a luz de Deus continue a iluminar nossos corações. Até o próximo vídeo e que a paz esteja com todos vocês. Amém. E até o próximo vídeo e que a paz esteja com todos vocês.